Apareceu a facção do amiguinho, né? Antes de você dizer algo, a Gobra não comeu hoje! E aí eu posso focar toda a minha atenção pro Scarbraid. Eu tenho o meu irmão! Scarbraid! 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 Já dá pra repor aqui, mas é mais rápido fazer assim. Eu tenho esses planos! Eu sou um esquema! Quem está me roubando? Ok! O que mais? Então você pode vir pra cá! Você provavelmente pode ignorar essa facção aí do Zarnagrund. Vem pra cá! Scarbraid! 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 Scarbraid que o se daENNY e o Scarbraid! O Scarbraid é tipo a capital aqui Ele não pode, ele não pode Esta é minha terra Faltando-se Incrusável Eu acho que eu vou ajudar? Bom, o senhor está pronto O Helman é aliado do... não é aliado não, tem comércio com o Grizzles Não chega a ser um problema se a gente atacar ele O Tamorkan está em guerra com o Grizzles, então se eu atacar o Helman Abre o caminho para ele Abre o caminho para ele Guardião, ataque de magia, causar medo e encorajar Faz só em um esse aqui Vou incomodar o nosso parceiro Não é que vamos agir Vai eu preciso atacar isso aqui O Carvalho O Carvalho Oralho Os Carvalho A gente está meio machucado, então vem para cá Sem tempo para descansar A guerra, eu sei o que poderia me impedir A gente está meio machucado O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? É tão gostoso jogar de Nervo Agora ficou melhor ainda novamente Por que não tem guarnição para segurar essa brincadeira? A gente vai seguir Ah, as pelas da Rosa Negra É tão estranho não testar todas as unidades da DLC Quando ela lança Porque ai eu vejo as unidades na campanha E eu acho que é mod isso Qual é isso? Ah Oh Ah 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 Mais uma seita Deve faltar muito pra eu achar esse cara agora, né? Você quer esquemas? Eu tenho esquemas! Coloca eles! Assim, se você ficar inabalável, você mata qualquer exército. Aqui, pronto. Aí eu quero retirar a coroa dele. Ah, eu vou gostar disso! Agora é a hora. Agora vamos brincar. Vamos atacar esse cara aqui, antes que ele ataque a gente. Fecha! Essa é a minha terra. Você gosta disso? Você gosta disso? Você gosta disso? Vai! 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 Ok, então eu vou fazer! Pode vir pra cá. Aqui é a região que tava o Gringor, né? Que uma enorme e poderoso! Que bom! Eu vou ignorar esse monop, porque não é uma ameaça para mim. Vou ser atacado aqui. Espinhos e chifres. Alguns espinhos do meu dragão não irão machucar. Quer dizer, pelo menos não eu. A gente vai ganhar uma habilidade passiva aqui que vai dar retaliação de corpo a corpo e resistência física 10% do herói. Essa mágica é verdadeira. Eu sou o melhor! Incrassível! A gente vai ganhar uma habilidade passiva. A gente vai ganhar uma habilidade passiva. A gente vai ganhar uma habilidade passiva. Eu sou o melhor! Não seek to command, Scarbrand! Ative! Amor! Os garotos estão felizes! Vem! Eu gosto! Gork me quer! Esses gates vão abrir! Você vê! Agora! Você melhor se mover! Não em um milion de anos! Eu estou aqui de novo! Eu estou aqui de novo! Vamos! Vem se mover! Ok... Passa aí, vamos embora Quero tentar ir pelo menos até chegar na primeira onda da invasão hoje Ah, ele veio por cima de mim, esse fefoso Deixa ele Vai ser difícil aqui, viu? Não será nem um pouco fácil Vamos tirar a espera de chegar os reforços da superfície aí Enquanto isso a gente vai incomodando a vida deles Da melhor forma possível Tudo bem, tudo bem Sim, eu vou fazer isso Eu vou matar a Lava O Ará era aqui na Arábia é um grande, né? O Scarbrand não é Então elas são ótimos para brigar com ele Se precisar, e vai precisar Seja cozinhar Devei Não precisar Devei 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 Segura Segura Espe 000 Devei Por favor Espe 000 Devei Caramba, o Cegnari nasceu do meu lado e já morreu! Pelo amor de Deus, eu vou buscar ele! Eu vou pegar para o caos! Nós estamos com o braço! Eu vou com o braço! Eu vou pegar o braço! Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Calma ai que você desorganizou todas as tropas aqui Escobre ai né? Não pode fazer isso mano Lutar! 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 E a música do meu jogo morreu, tá certo isso? Por que a música tem zero? Oxi! Espírito! Há ICER! N Aunt got me! Warp! Rally! Do it one! Rally! Devine a goat! Aranha rápida está sendo perseguida por um cara que está bem perto do topo Não gostei, formos! Não gostei, formos! Do it, one! Running! Do it, one! Do it! Do it, one! Do it! No, no, no! Do it, one! Do it, two! O que é isso? Estou indo para a sua mão! Eu tenho isso! Abre-se-cabba! 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 Abre-se-cabba-se-cabba! Olha lá Pernita, seja provoso E aí O que é que ele está fazendo? E para esse cara! Tentei arduosamente, mas tem que ficar muito com essa cura dele. E para o que vai ficar com essa cura? Ele vai ficar muito com o seu poder. Está me interrompendo! Ela vai ficar muito com ela! E eu vou ficar com ela. E eu vou ficar com ela! E eu vou ficar com ela! Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem nem o que fazer os bichinhos, coitado. Só para emboscada. Tá, deixa eu passar no turno aqui Esse exército ali vai de base do perneta Nem tentou atacar de novo Não, não, não É que eu jogo bem cedo, né velho Normalmente eu abro live já 9 horas Aí faço duas coisas meia-noite E o Warhammer passa lento mesmo O que passa rápido é Dota Joga uma partida uma hora Joga outra uma hora Aqui Slave caiu, Prague caiu Aloha Neoker, seu safadinha Eu achei que você ia passar de ali atrás Ah, mas é que o late game de Warhammer é assim mesmo Muita coisa pra controlar, velho Muita batalha É normal de Total Wars daí, pra ser sincero Quanto maior o seu Império Pra você ter ideia, quanto você pega pra jogar lá no Atila, por exemplo Você pega pra jogar de Império Romano do Ocidente Você começa o primeiro turno Com, meu, 70% do mapa é seu Pra você gerenciar aquilo no primeiro turno Você demora Muito Enfim, tem vídeo disso Pra quem quiser ver no YouTube, né Porque assim que você passar o turno Vai todo mundo se atacar, né Porque É o Total War da Queda do Império Romano Então é isso aí Mas tem que estar preparado pra tudo que vai acontecer No primeiro turno O cara morreu aqui, né É, a primeira coisa é ter morrido em todas as igrejas Pra não pagar mal atenção Espada de Quenta é Cacilostra É uma coisa que a gente não vê todo dia, né Próximo turno eu vou ter mais um exército pra mandar a pessoa antes de Scarbrane ali Tá, vamos deixar o Scar aqui Resolver isso aqui Que se eu não deixar A gente vai perder muita gente Mas vamos botar essa teoria na prática, né Vou levar esse cara pra gente dar quebra o portão aí Amém Amém Tchau, tchau. . 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 Tem que demorar muito, eu vou deixar só com ele, vamos para a cena também. Vamos lá. 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 O que é isso? Ready! Right hand! Legitinho! On it! Right hand! Right hand! Entrada! Ready! Run these lines! Yeah! Doin' it! Yes! Nice one! Bring me, Karela! This fight! Doin' it! Wait, Karela! Pull all over my face! Right hand! Attack! Oi! One way to run! Take it! Good play! Yes! A magia do boleto é sinistra, né? Right! Dava pra ganhar a Super Scars, que eu acho, por causa da coroa, mas... Ia demorar horrores! A metade do Slug Tactics vai ser de boa, pô! Vai ser divertido! Não vejo como não seria! Tigo! Tento que bude! Bude! Orra! Ai que! Tento que! Não vou fazer Coro! Você quer Coro! Eu tenho Coro! Eu tenho Coro! Verão Coro! Eu tenho Coro! Tudo bem, tudo bem! Onde está o boss? Depois que você joga o Lug War, o Lug War é impossível de jogar. Que difícil essa vida. Nightcobo War, boss! Na verdade o Lug War nem é para ser tão longo assim. É porque eu sou ruim mesmo. Fala para falar a verdade para vocês. Se você saber focar nas coisas certas para construir e jogar direitinho, o Lug War não é tão longo. Mas eu sou ruim. Esse cara está perdido aqui. Aqui nós vamos! Começa o Lug War. Jofre está, Maddison. Nunca! Como é uma fada feiticeira daquilo, vamos vacilar lá. Vamos na moralzinha. Vamos seguir para a gente ganhar ataque de despedaçador. A gente está botando ponto sozinho aí, então não precisa fazer nada. Vamos lá. Vamos lá, Maddison. Vamos lá, Maddison. Vamos lá, Maddison. O que é que o Zag está aqui desfugadando toda a minha vida? Eu acho que eu vou ajudar! A melhor série de x-con longboard no youtube tem 124 episódios, mentira porque a minha tem muito menos que isso Fala a verdade aqui, então eu sou recordista Fala, essa é minha terra Você vai? Sai daqui galinha Quem falta, quem falta Começa Começa o fogo Achei logo o Ikti que está protegendo o stédio Podia ser qualquer outro Podia ser qualquer outro A guerra A guerra A guerra A guerra Bosh 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 A guerra Socorro A guerra A guerra A guerra esse A guerra Quem quiser Finalmente vou liberar orques negros, se eu perder 8 piques vou ficar bem triste, porque só para chegar onde eu cheguei para conseguir aqueles negócios, levou muito tempo. Pode ser que os carmen estejam com você amiguinho, mas boa sorte ai, só que eu nem sei do que eu faria a proxima run de long warband se fosse fazer uma, porque o negócio já foi de power rangers que foi muito pique, convenhamos, Já tentei fazer de 40k, mas os mods não são tanto quanto estáveis para fazer Tem que ficar adivinhando lá qual arma que é qual, porque não aparece o símbolo delas, é uma bagunça Esse cagote apareceu em algum lugar, provavelmente usou o subterrâneo porque não apareceu ele movimentando o mapa, mas apareceu o nome dele aqui embaixo Eu sempre achei um erro, a máquina usou o subterrâneo e você não conseguiu ver para onde ela se mexeu com a câmera, porque a câmera não vai atrás, agora se ela andar a câmera segue normalmente E aí 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 Derrota corajosa, olha só, as unidades da DC estão precisando da posição automática. Vamos! Não estamos brincando. Como é que é possível que o Urzang não apareça digital em nenhum lugar? Está em marcha, veio de graça. Derrota de reposição, com certeza vai ser ótimo. Campeão nas terras escuras. Apenas poucos indivíduos podem atingir a grandeza das terras escuras. Aqueles que conseguem são para ser temidos. Subida mais 15%, resistência global 5%, defesa corpo a corpo mais 8, atributo causa pavor. A Darksiders 4 é lenda, mano. Esse jogo não existe não. Olha o exército dele. Tem coisa fodida para variar. Tem coisa que eu gostaria. Esta é minha terra. Eu gosto. Agoa de guerra, não é? Agoa de guerra! O que você quer que ação? É pronta? Pronta. Agoa de guerra, não é? Pegue o arco! Agora estamos conversando Vivan é seguro, sim Eu não prefiro Não venha aqui Apenas para que essas portas se movam Você vê? Malfunção É muito exército padrão, não é verdade? O que? Sem isso não dá para controlar tudo isso que a gente precisa De província Faz parte do processo E aqui inclusive agora Vamos fazer um bonde pesadíssimo aqui Fazer um bonde pesadíssimo aqui Não me engança Não me engança Não me engança Não me engança Tem a batalha das Karnas ali, mas provavelmente eu vou deixar ela fazer depois Deixa eu construir as paradas aqui Aqui é 11 horas da noite, jogando Warhammer, a galera vai dormir de verdade no sábado, apesar de ser sábado É melhor a gente jogar outra coisa O importante é só jogar um pouquinho de Warhammer de vez em quando para não faltar vídeo Porque eu já estou uns dias em postar aí, atualmente Porque eu não consegui parar para renderizar Leva tempo, leva tempo Acabou o dinheiro? Vamos salvar a sua luta e a gente faz ela na próxima Eu já estou invasando por causa, mas vai demorar um pouquinho Já que tem muita coisa acontecendo E aí E aí E aí E aí E aí